Cê quer que eu mando vários post-line? Pra você ver que isso que é a arte de um freestyle Sabe por quê? Do freestyle eu tenho lá no sol Hoje eu acabo com cosplay lá do Don Cezão Pra você ver então, a rima que nós vamos atuar E eu chego a verdade é nua e crua Então agora galera, qual é a sua tese? Se eu furar a barriga deles, eu acho que Estragoló se é maionese Então sou eu aqui, eu sou ligeiro Por isso que agora eu mando o Seraan Freestyle, sabe por quê? Eu mando bem, só que não é maionese Realmente, só que você é helpman A gente ajuda pros seus amigos Não me intrigo, por isso que agora Mano, o rap é meu abrigo Então cê viu o que é arte de um freestyle? Pra ganhar de mim, preciso mais do mais do que uma dance line Pode passar, mas não deve ser tentão Você é outro louco, mas o rap não é o divã Então, parceiro, pode pra bagulho É óbvio, você é louco Pode passar, você é o seu psicólogo E é foda, falei umas palavras que nem existe E mesmo assim, você é um lixo Que sempre consiste É foda, mano, nessa porra eu chego e sou um mito Você parece até as lombriga que eu vomito Então, mano, você pode pagar o cabelo capuloso Você é o de louco, eu te importo que nem um gelouco É foda, porque mano, não tenho desempenho Se é feio, mano, o engraçado parece um desenho Então, parceiro, não sei explicar O Léo te racha Eu vou apagar esse desenho com a minha borracha E aí, rapaziada, vamos pra votação Barulho pra cima do Diloco Barulho pra cima do Léo do Jaguaré Pronto, rapaz Diloco Léo do Jaguaré Diloco 1x0 E é isso, mano Segundo round Léo do Jaguaré Solta o boot Pessoal de louco Contrariando a vista artística É o de louco na aula de educação artística É foda, mano Vou fazendo improvisado A professora deu dentro E se retardado fazendo quadrado É foda, mano Essa é a diferença Pode tal, deve nem tal Acordo, te explico, colegial É foda, mano, tio É o saco de vacilo Esse moleque parece até o lactobacilo vivo É foda, vou fazendo a improvisação Foda-se o Dança Zan Você improvisa? Não Então não vem falar com essa merda Minha rima é o concurs Vou tocar fogo no bonezinho da ripicu Então, porra Você não segue além Você é o do louco Essa porra é esse louco também Eu dei Vai, galera Vou puxar que é vibe certo de novo Vamos lá, galera Vão Vão Vou 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 Vão Vá Lá Prato Se liga, mano Você tá meio cru Vão Vá Lá Prato Então Você manda Mal Mando Tomar no cu Esses caras que não sabem fazer versado Então agora, mano Você não manja aqui do improvisado Sabe por que? Mano, agora o verso Que é lógico Mano, seu lactobacilo vivo E consome como antibiótico Pô, pra você ver a vida Que a gente chega, mano E honra aqui na batida Sabe por que? No freestyle eu me desloco Você me vomita O antibiótico é aquele Que faz o anticorpos Pô, pra você ver Que você não tem a inteligência Por isso que agora Você só vem com miniscuência Você fala que não? Não sabe da improvisação? Então pesquisa no Firefox Ou Google Come Uma informação Que você não tem Uma formação Pra chegar no freestyle E mandar aqui na noção Então vai ser um Agora o verso Que sem delinquente A base é do 50 Mas na rima que você sente Ei, rapaziada Vamos pra votação Barulho pra cima Do Leão do Jaguaré Barulho pra cima Do Dilucco É isso Dilucco 2x0 Próxima fase